Vaqueiro chegou, vaqueiro chegou Vaqueiro desmatelado, vaqueiro namorado Vaqueiro chegou, vaqueiro chegou Quanto paga já o dinheiro e louco pra fazer amor Isso é pisadinha 100%, menino, meu parceiro 200 é gravando tudo ao vivo Essa é a composição do meu parceiro Ismael Tá com nós junto e meio jurado Chamando a pegada do meu vaselo Respeta, menino Vaqueiro chegou, vaqueiro chegou Vaqueiro desmatelado, vaqueiro namorado Vaqueiro chegou, vaqueiro chegou Pronto paga já o dinheiro e louco pra fazer amor Eu gosto de vaquejada, eu gosto de aboiar Tu assim desde pequeno e não penso em parar Minha vida é desse jeito, essa é minha provisão É derrubar o boi na faixa, na corrida de morão Eu gosto de vaquejada, eu gosto de aboiar Tu assim desde pequeno e não penso em parar Minha vida é desse jeito, essa é minha provisão É derrubar o boi na faixa, na corrida de morão Vaqueiro chegou, vaqueiro chegou Vaqueiro desmatelado, vaqueiro namorado Vaqueiro chegou, vaqueiro chegou Ponto pra caixadinha e louco pra fazer, amor E o nome dele é Marcelo, capa do fone original Essa moquete é minha pisadinha, sem por cento Certo que vai chorar, menino O alusão pro parceiro, o homem do cinto cancela Tá com o major de melhorado Vaqueiro chegou, vaqueiro chegou Vaqueiro de Manelado, vaqueiro namorado Vaqueiro chegou, vaqueiro chegou Ponto pra caixadinha e louco pra fazer, amor Eu gosto de roquejada, eu gosto de aboiar Tô assim desde pequeno e não penso em parar Minha vida é desse jeito, essa é minha provisão É derrubar o boi na faixa, na corrida de morão Eu gosto de roquejada, eu gosto de aboiar Tô assim desde pequeno e não penso em parar Minha vida é desse jeito, essa é minha provisão É derrubar o boi na faixa, na corrida de morão Vaqueiro chegou, vaqueiro chegou Vaqueiro desmanelado, vaqueiro namorado Vaqueiro chegou, vaqueiro chegou Quanto paga já dinheiro e louco pra fazer Meu parceiro do Zé de Grazano do Dalvio Fala só pra fazer Ismael Play, tá com o Marjão de Mejurado Chama na pegada, meu parceiro, e tem pisado minha 100% menino Composição nossa, ropa o cabarã que eu tô chegando menino Fala só pra fazer Ismael Play, tá com o Marjão de Mejurado O Abucabaré, Abucabaré, que eu e o Jô chegando com carro cheio de mulher Abucabaré, Abucabaré, que eu e o Jô chegando com carro cheio de mulher Fim de semana chegou, vou sair, vou farriar A galera me chamou, vou beber, vou festejar Eu sei que eu sou casado, mas não tem problema não A mulher pensa que eu sou santo, mas é sã, não é não Fim de semana chegou, vou sair, vou farriar A galera me chamou, vou beber, vou festejar Eu sei que eu sou casado, mas não tem problema não A mulher pensa que eu sou santo, mas é sã, não é não Abucabaré, Abucabaré E eu e o Jô chegando com um carro cheio de mulher Abucabaré, Abucabaré E eu e o Jô chegando com um carro cheio de mulher E o nome dele é Marcelo, capa do Jorim original Isso é pisadinha, cem por cento, menino Tem sua ignância, amosa Abucabaré, Abucabaré E eu e o Jô chegando com um carro cheio de mulher Abucabaré, Abucabaré E eu e o Jô chegando com um carro cheio de mulher Fim de semana chegou, vou sair, vou farrear A galera me chamou, vou beber, vou festejar Eu sei que eu sou casado, mas não tem problema, não A mulher pensa que eu tô santo, mas tem santo, não é, não Fim de semana chegou, vou sair, vou farrear A galera me chamou, vou beber, vou festejar Eu sei que eu sou casado, mas não tem problema, não A mulher pensa que eu tô santo, mas tem santo, não é, não Abucabaré, Abucabaré E eu e o Jô chegando com um carro cheio de mulher Abucabaré, Abucabaré E eu e o Jô chegando com um carro cheio de mulher Meu parceiro do CD gravando, vou dar o ritmo, menino Falou, sou o pato, manda cancela, tá com mais um de misturado Isso é pra chorar nos 40, 21 Tchau, 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 tchau Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando, hoje vai rolar festinha Tá organizado, todo mundo pega, bora combinar Tu pega e sai daqui, eu pego a de lá Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando, hoje vai rolar festinha Tá organizado, todo mundo pega, bora combinar Tu pega e sai daqui, eu pego a de lá Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando, hoje vai rolar festinha Tá organizado, todo mundo pega, bora combinar Tu pega e sai daqui, eu pego a de lá, eu pego ela E tu, tu pega amiga dela, eu pego ela Tá tudo combinado, a parada é essa Chama da pegada, o nome dele é Marcelo, gaba do solo original Só se pegaram o forte caído, tá com mais um de misturado, menino Meu parceiro dos redes gravando, eu vou dar o rio Foi o meu pai, quem me fez assim De Mandelado e Raparigueri, a minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai, quem me fez assim De Mandelado e Raparigueri, a minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego, sou a sério, noite e dia No meio da bolsaria, doutorzinho me chorou Tô tá arrumado com a chopp do meu lado Sou doutorzinho, uma fama da onde chego Tem alô Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho De Mandelado e Raparigueri Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho De Mandelado e Raparigueri E o nome dele é Marcelo, que é por dozônio original Meu parceiro Ismael, tá com uma junta e misturado Foi o meu pai, quem me fez assim De Mandelado e Raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai, quem me fez assim De Mandelado e Raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego, sou assédio Noite e dia, no meio da bolsaria Doutorzinho me chorou Eu tá arrumado com a copa do meu lado Sou doutorzinho Amado, onde chego tem alô Alô pra mim, chegou doutorzinho 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 De Mandelado e Raparigueri Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho De Mandelado e Raparigueri Alô Zopa, eu passei tudo pisado Tinha tacu na junta e misturado na pegada Isso é pisado, eu sempre os neto menino Alô Zopa, Rosana, o vaqueira de porteira Tá com na junta e misturado Eu passei tudo cedo e gravando tudo ao vivo Isso é pisado, eu sempre os neto menino Alô Zopa, tu manda cancela, tá com na junta e misturado Eu passei tudo cedo e gravando tudo ao vivo Já faz tempo que você tá me provocando Eu já falei, vai parar com isso Porque eu já tô daquele jeito E se eu te pegar novinha Eu vou lascar você todinha Então me fala, vai manter, eu quero ver se tu aguenta Toma novinha, toma Então me fala, vai manter, eu quero ver se tu aguenta Toma novinha, toma Então me fala, vai manter, eu quero ver se tu aguenta Toma novinha, toma Então me fala, vai manter, eu quero ver se tu aguenta Toma novinha, eu vou lascar você todinha Isso é meu pisado, eu sempre os neto menino Meu parceiro Manozinho tá com na junta e misturado Já faz tempo que você tá me provocando Já faz tempo que você tá me provocando Eu já falei, vai parar com isso Porque eu já tô daquele jeito E se eu te pegar novinha Eu vou lascar você todinha O nome dele é Marcelo, capa do sol e original Meu parceiro do doceiro de Gravando do Dalvin O nome dele é Marcelo, capa do sol e original Na balada, ela bebe na balada Ela beija, mistura É de leve com cerveja Na balada, ela bebe na balada Ela beija, mistura É de leve com cerveja Eu tá ficando piradinha Se liga do jeito da patizinha Eu tá ficando piradinha Se liga do jeito da patizinha Queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa Só deu salve aonde vai A queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa Só deu salve aonde vai A queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa Só deu salve aonde vai A queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa Só deu salve aonde vai Ela bebe na palada, ela beija, me jura É de leve com cerveja ou na palada Ela beija, me jura É de leve com cerveja ou tá ficando piradinha, dinha, dinha, dinha Se liga do jeito da princesinha Tó ficando piradinha, dinha, 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 dinha Se liga do jeito da patezinho A queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa, só Deusuterá Para onde vai a queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa, só Deusberá Para onde vai? Dizem pisadinha cem por cento Meu parceiro Luciano do Vale Dá um derrubo enorme, menino Meu parceiro do CD gravando tudo ao vivo Com a lozão pagada e defendendo o portaco Mais um de mijo do lado Eita, menino, meu parceiro do CD gravando tudo ao vivo Meu parceiro Manézinha tá junto e misturado na pisada Com a lozão pra turma da cancela Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas parte é dia que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Eita menina, esse é Marcelo Acabando o sonho original Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas parte é dia que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Valorzão pra meu parceiro Gito Tamo junto e misturado na pisada Valorzão pra meu parceiro Flaíta Empresário Fóssia Eita menino, esse é pesadinho 100% Meu parceiro é linda com nós juntos e misturado Meu parceiro gato dos paredões, tudo cedo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou convite a gente e foi, caiu na parra Fiz garrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que é no banheiro e deu nada, ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu Da roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Da roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Isso é pesadinha cem por cento Meu parceiro, gague dos paredões, divulga Entrei na rua dela com meu carro é baixado O som do porta-mala tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou convite a gente e foi, caiu na parra Fiz garrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que é no banheiro e deu nada, ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu Da roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Da roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Eita menino, meu parceiro Show da frente, tá com nós juntos e misturado Eita meu parceiro do CD Eita menino, meu parceiro do CD Travando o Davi Esse é Marcelo Cabo dos Solinhos Originais Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assiste o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há nenhum espaço pra eu Amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Seu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Eu só preciso de você Eu só preciso de você E nessas horas Seu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Eu só preciso de você Eista menino Na luz Isso é pesado Eu sem você Meu parceiro Gato dos paredões Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu, que distância cruel Assiste o tempo passar, tentando me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Sem mim só existe você E nessas horas seu sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Eu só preciso de você E nessas horas seu sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Eu só preciso de você Eita menino Isso é macê No caba do sol em origina Uma luzão pra meu parceiro Mano é tinta com nó junto e misturado Eita menino Meu parceiro Tudo cedo Tudo cedo e gravando Tudo ao vivo Meu parceiro é tinta com nó junto e misturado Meu pai vanila se cancela Tamo junto Vaqueira Vaqueira Ela é desenrolada Não treme na base Balança Boiada Vaqueira Ela é desenrolada Não treme na base Balança Boiada Ela entrou na pista Botou pica na goela Pegou o meu cavalo Deu a canta de cela Vaqueiros olhando Prestando atenção Pois nunca tinha visto Mulher botar boi no chão E colocou Ela Botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração E colocou Ela Botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração Ela não é mandada Ela é quem manda E corre o gado Todo final de semana Brucita, cozida e mula O negócio é aperado E nas aquejadas Bota pra descer O gado E colocou Ela Botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração E colocou Ela Botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração E colocou Ela Botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração E colocou Ela Botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração Um alusão pra meu parceiro Gil, tamo junto e misturado na pesada Vaca CD, tamo, esse é pra paixão nos corações Meu parceiro do CD, cavando o Davi Meu parceiro, mano, é vinda com nós juntos e misturado Um alusão pra turma da cancela Namoro contra o barato, muito ciumento Terminou de novo e eu sou lábio Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, estou ouvindo, Pablo Estou pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta, um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueci Estou bebendo, estou chorando, estou ouvindo, Pablo Estou pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta, um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueci Namoro contra o barato, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, estou ouvindo, Pablo Estou pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta, um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueci Ei, isso é pisadinha 100% Meu parceiro do CD, desgavando toda a vida Meu parceiro do CD, desgavando toda a vida Meu parceiro do CD, desgavando toda a vida Meu parceiro do CD, dos paredões de vulga, nós Isso é pisadinha 100% Composição do nosso parceiro, desgavando toda a vida Tamo junto Meu parceiro do CD, desgavando toda a vida Eu tava em casa sozinho a pensar Sem fazer nada eu desci, só pensando nela Essa menina bagunçou minha cabeça Eu tô vivendo alucinado pelo amor dessa mulher Eu tava em casa sozinho a pensar Sem fazer nada eu desci, só pensando nela Essa menina bagunçou minha cabeça Eu tô vivendo alucinado pelo amor dessa mulher Mas ela sabe fazer bem direitinho Sabe gemer bem gostosinho Fala meu nome, bem safadinho Essa menina é profissa do amor Mas ela sabe fazer bem direitinho Sabe gemer bem safadinho Fala meu nome, bem gostosinho Essa menina é profissa do amor Meu parceiro é tinta quando a gente mistura Eu passei pleito, sou em Bahia, meus teclas, estamos juntos Eu tava em casa sozinho a pensar Sem fazer nada, eu desisto só pensando nela Essa menina balançou minha cabeça Eu tô vivendo alucinado pelo amor dessa mulher Eu tava em casa sozinho a pensar Sem fazer nada, eu desisto só pensando nela Essa menina balançou minha cabeça Eu tô vivendo alucinado pelo amor dessa mulher Mas ela sabe fazer bem direitinho Sabe gemer bem gostosinho falar meu nome Essa menina é profissa no amor Mas ela sabe fazer bem gostosinho Sabe gemer bem direitinho falar meu nome Bem safadinho Essa menina é profissa no amor O Sesc já estoura menino Chama na pegada do Marcelo Vá! Meu parceiro do CD gravando da Ovirro, menino Novinha do Popozão, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eliton tá mandando o desafio que foi mandado A menina que vão em cima, que vão embaixo E que vão embaixo, 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 embaixo Olha menina, todas exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vem contraindo, 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 contraindo Vem contraindo, contraindo, contraindo E o nome dele é Marcelo, gaba do Zona e original, menino Quando nós vamos pra turma da cancela, tá com a junta e me jurado Eu passei anunciando o varejão Novinha do popozão, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eliton tá mandando o desafio que foi mandado Vá mina que vão em cima, que vão embaixo E que vão em cima, que vão embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Olha menina, tudo eu se zipindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Olha menina, tudo eu se zipindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vem contraindo, contraindo, contraindo Vem contraindo, contraindo, contraindo Chama na pegada, eu sei que a gente é feitejado Meu parceiro do ZD gravando, tá o erro menino Chama na pegada, meu parceiro Chama na pegada, meu parceiro Essa daqui é pra novinha de cordeira descer até o chão, menino Chama na pegada, meu parceiro do ZD gravando, tá o erro Chama na pegada, meu parceiro do ZD gravando, tá o erro Chama na pegada, meu parceiro do ZD gravando, tá o leitão Esse Rabetão, Rabetão, Rabetão no chão Esse Rabetão, Rabetão, Rabetão no chão Esse Rabetão, Rabetão, Rabetão no chão Esse 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 Rabetão, Rabetão no chão Eu vou cair na barra, eu vou cair na barra Eu separei da minha mina e hoje eu vou cair na barra Meu parceiro, Luciano dos Paredos tá com nós Meu parceiro, Andes pisadinha Sou cabra, raparigueiro, sou cabra desmantelado Vida boa de solteiro, não quero mais ser casado Todo dia eu tô na barra, todo dia ostentação Treme a bunda na frente do paredão Treme a bunda na frente do paredão Sou cabra, raparigueiro, sou cabra desmantelado Vida boa de solteiro, não quero mais ser casado Todo dia eu tô na barra, todo dia ostentação Treme a bunda na frente do paredão E hoje eu vou cair na barra Eu vou cair na barra malzão pra meu parceiro e Ismael Alô, não pegue com a safarra, tamo junto misturando